Olá pessoal, na nossa videoaula você vai conhecer mais sobre os sistemas de distribuição de medicamentos. Veremos os tipos, as vantagens e desvantagens de cada método. Antes de definir qual o melhor sistema de distribuição de medicamentos a ser adotado, alguns aspectos devem ser levados em consideração como o controle de estoque, a existência da relação de medicamentos padronizados e o envolvimento de recursos humanos bem treinado para lidar com o método adotado. Além disso, o sistema de distribuição de medicamentos deve ser centralizado em algumas características. Acompanhe na tela. Economia. O farmacêutico deve se preocupar com custos e rendimento arrecadado. Eficiência. O sistema deve ser eficiente no atendimento aos pacientes. Racionalidade. O sistema deve ser adotado de acordo com as condições oferecidas pelo hospital e, por fim, deve apresentar segurança, reduzindo chances de erros de medicação. Você vai conhecer agora quais são os modelos de distribuição de medicamentos. Fique atento a cada um deles. Sistema coletivo. Neste sistema, os medicamentos de prescrições de todos os pacientes são enviados em uma única vez para o setor e caberá ao setor que receber verificar a prescrição individual de cada paciente para que seja administrado. Os medicamentos são enviados nas suas embalagens originais. Sistema individual. Os medicamentos são enviados em embalagens separadas por paciente, conforme prescrição para 24 horas. Sistema por dose unitária. É o sistema ideal, onde a farmácia envia o medicamento na dose e horário prescrito. O sistema de distribuição de medicamentos deve ser racional, atendendo a estrutura do hospital e garantindo o atendimento ao paciente. Se não for possível implantar o sistema de dose unitária, que requer demanda de recursos humanos e materiais de embalagem, pode-se optar pelo sistema amisto. Ou seja, alguns medicamentos podem ser distribuídos pelo sistema de dose individual e outros por dose unitária. O sistema de distribuição coletivo é o menos adequado, pois o armazenamento pode ser deficiente nas enfermarias, aumentando as chances de erro de dose, de horário e de formas farmacêuticas. Além do gasto econômico, com perdas e quase total ausência de devolução nos medicamentos não utilizados para a farmácia. Além disso, o farmacêutico não participa do processo. A decisão sobre o sistema de liberação que deve ser adotado na farmácia deve ser discutido entre os farmacêuticos, clínicos e administradores, com apresentação de vantagens e desvantagens, adotando assim o melhor método. Bom pessoal, esta foi a nossa videoaula sobre sistemas de distribuição de medicamentos. Bons estudos e até mais! Acesse abaixo para mais informações sobre o curso.